E vamos lá, vamos lá movimentar a nossa equipe, quem é que está comigo aqui para dar já o boa tarde e trazer as informações é o nosso Arlis Amaro, porque os músicos da banda FreeCout estão hoje aqui em Florianópolis e se apresentam às três e meia da tarde na capital. Arlis Amaro, conta pra gente o local exato onde você está e o convite para as pessoas aproveitarem também essa atração musical de hoje. Arlis, a informação ao vivo é contigo, boa tarde. Oi Zanotto, boa tarde pra você e pra quem está com a gente ao vivo nesse IBGE de sábado. A gente já começa trazendo o que tem de programação, né, pra galera curtir o fim de semana. Tô aqui nesse cenário bonito, ali atrás a gente já reconhece Ponte Colombo Salles, tô aqui no Casarão 318, centro de Florianópolis, porque logo mais às quatro, muito bacana com gente que você aí de casa já conhece, viu? O integrante da banda FreeCout que participaram do nosso Canta Mais, tô aqui com a Manuela Balan, Bruno Spinelli, músicos que se apresentam logo mais, vão fazer um pocket show aqui no final da tarde. Nesse cenário bonito, o clima tá gostoso, a gente já viu, tá agradável e é claro que a gente vai reforçar esse convite pra você que nos acompanha, vem acompanhar o show dessa dupla, né, que se apresenta logo mais. São integrantes da banda FreeCout, vão apresentar trabalhos independentes aqui hoje, mas é a chance de você conhecer um pouco mais dos músicos aqui do nosso estado. É isso, né, Manuela? Logo mais tem show, todo mundo convidado, o que dá pra adiantar do repertório aí? Oi, tudo bem, BG? Que prazer aqui receber vocês aqui no meio da nossa produção, a gente tá se arrumando aqui. É, pra vocês que conhecem a banda FreeCout, é o Bruno, eu canto, o Dan Costa canta também na banda FreeCout, mas nós temos os nossos trabalhos independentes também, né? Então hoje a gente vai eternizar, né, aquilo que a gente tem feito aí nos últimos anos, na noite, nas baladas que a gente sempre tá tocando, eu com o meu show e o show do Bruno vai ser um DVD do Pocket Show, vai ser lindo, um vídeo lindo e a gente espera vocês também pra fazer parte dessa gravação, hein, que a gente separou o repertório nacional e internacional muito longe, a gente espera que vocês gostem. Vai ser bacana, os dois músicos já fazem parte do cenário musical há bastante tempo, o Bruno, inclusive, né, Bruno, já se apresenta em vários locais e hoje aqui, então, nesse Pocket Show, logo mais quatro e meia da tarde. O que você vai mandar pra gente aí nesse jogo? A Manu é internacional, é fina demais essa mulher, então não tem como, né? Eu sou Brasil total, vou fazer um repertório Brasil pro povo cantar quase todas as músicas comigo, porque é que eu sinto mais tranquilidade de entregar pra galera, assim, essa mulher é incrível, então, olha lá, tá com o repertório pra cima, demais. Muito show. Tá aí, pessoal. Então, vocês já conhecem eles lá do Canta Mais, reality show, já participaram das duas temporadas, estão sempre com a gente, entregando tudo, né, na música, junto com toda a banda, e hoje aqui nesse trabalho independente, nesse cenário bonito, gostoso, então, logo mais a partir das quatro e meia da tarde, aqui em Florianópolis, Casarão 318, centro da capital, você é convidado pra curtir esse final da tarde, gostoso aqui com a Manuela e com o Bruno. Mas a gente não vai se despedir sem antes pedir uma palhinha, né, pra gente sentir já como é que vai ser essa apresentação. Música pra quem tá com a gente aqui no BG de Sábado, bora lá! A gente vive junto A gente se dá bem Desejamos mal A quase ninguém A gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Valeu, gente, obrigado, viu? Logo mais, então, quatro e meia da tarde, Casarão 318, centro de Florianópolis, todo mundo convidado, viu, Zanotto? Daqui a pouco eu volto aqui no BG, trazendo muito mais do que vai rolar aqui por Santa Catarina, a programação bacana pra todo mundo curtir o fim de semana, Zanotto. Vi, gostei e detalhe o seguinte, ô Alis Amaro, colocaram ali nessa palhinha um dos grandes nomes do pop brasileiro, o seu Maurício, conhecido como Lulu Santos, e a Manuela, estampada na camisa dela, a foda do rei do pop mundial, o eterno Michael Jackson. Então, estão bem os meninos, né? O Bruno e a Manuela estão com tudo, valeu, turma, obrigado, ótimo show pra vocês. Seguimos aqui com mais...